Vamos fazer os caminhãozinhos, já tem três aqui, dadinho de montada e as carrocerias estão montadas, agora falta só os acabamentos aí para não deixar parecido um caminhão meio, ficar pneu, essas coisas, já fazendo outra carroceria aqui ó, agora vou mostrar o ajudante aí, agora vou passar para o cameraman aqui ó, o cameraman filma o ajudante, chega ó, ó, o ajudante aí, ó, vamos botar o prego, e aí, quem gostou, deixa seu joinha, dá seu like, segue nós no canal, dá um joinha na tá, segue nós, tá bom então, pronto? Chega, Breno, tá bom.